Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Obrigado. 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 Obrigado, delegado. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 E al 6 la foul, da. Obrigado. Obrigado. Bravo. 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 De spași începe. Bravo. 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 Vă mulțumim, buncile. Vă mulțumim, buncile. Obrigado. Terenu, schivaţi terenu, da? Şi poate schibarea prea jumate. Prea jumate? Voi aveţi prezvăţi schimbări voţi? Nu, 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 nu. Rămâneţi împune ambii picioare puţine. Amin. Nu, ai susadit. Obrigado. 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 O oportuno comigo é um atalha Obrigado. Obrigado. Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom! A gente atenta o parque, a gente atenta o parque, a gente atenta o parque. Eu, eu. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Urpa tudo, urpa tudo. Certo, certo. Ok, vai. Ei, ei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai se... ط Leist. Foi foi, estir. Intra! Intra! Vai, vai, vai. Fox, up! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Sous-titrage ST' 501 Brava, Domingos! Vigilante! do o o o a a e a a a e o O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? Fui! 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 O que é isso? 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 O que é isso?